Olá meus amigos e minhas amigas, Jorge nos na área e hoje eu trago pra vocês essa maravilha de Honda City. Esse modelo é um 2017 modelo LX. Um ótimo carro pra você aí meu amigo e minha amiga que tá pensando em trabalhar em aplicativo. E se ele é bom pro aplicativo, pode ficar tranquilo que ele vai ser melhor ainda pro teu uso aí normal e tal do dia a dia. Então se você quer conhecer todos os detalhes desse belo Honda City, pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Bom pessoal, dá uma olhada na frente. Lembrando a vocês que nós já temos um modelo novo do Honda City. Inclusive minha amiga Honda, se tiver disponibilidade aí, estou aqui à disposição para fazer uma avaliação com toda certeza. Mas vejam, essa é uma frente bem bonita, temos aqui essa grande grade cromada. Essa grade inclusive foi uma grade bem tradicional nos últimos modelos da Honda. Mas observem aqui na área de iluminação, temos todas as lâmpadas halógenas. Vejam, farol alto, o farol baixo e a luz de seta. Ela não se repete nem na lateral nem no retrovisor. Também não temos um farol auxiliar nessa versão LX. Mas dá uma olhada agora no conjunto. Vejam que é um carro ainda assim bem bonito. Pessoal, eu quero inclusive começar uma campanha aqui com vocês. Eu vejo que tem muitos amigos que estão chegando agora no canal, estão se inscrevendo, estão gostando e deixando vários comentários. Eu agradeço muito a vocês. Isso realmente fortalece muito para que todo dia a gente possa sair de casa e procurar mais carros. E estar sempre trazendo coisas novas para vocês. Mas eu confesso a todos vocês que é claro, quando a gente sai e vai nas lojas e vai nas concessionárias. Ou até manda e-mail como eu já mandei para todas as marcas. E aí meus amigos e minhas amigas, eles sempre querem saber a nossa quantidade de inscritos no canal. Essa é como se fosse o currículo base para você ter acesso a determinados carros. Inclusive temos já um Honda City novo. Eu adoraria avaliar aquele carro. Mas infelizmente com o nosso número de inscritos, a gente ainda não tem visibilidade pela Honda. Para que a Honda possa disponibilizar um carro de imprensa para a gente poder passar esse tempo e fazer realmente uma avaliação super completa. Eu adoraria trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E é aí que a gente começa essa nossa campanha. Eu peço muito a ajuda de vocês. Aqui embaixo no comentário afixado e na descrição do vídeo, eu vou deixar um link direto para que vocês possam compartilhar esse link com os amigos de vocês, com os familiares, pessoas que gostem desse universo automotivo. E aí você pode pedir para ele, fala, cara, dá uma olhada nesse canal, é muito interessante, tem muita avaliação e dicas sobre carros. Isso vai ajudar muito para que o nosso canal possa atingir números de inscritos muito maiores. E aí sim passar a ser mais visualizado por outras lojas e também, é claro, pelas montadoras. E eu peço a você, meu amigo e minha amiga, que gosta do canal e gosta do meu trabalho, que me ajudem para que a gente possa realmente conseguir muito mais inscritos. E se você está zapeando e acabou encontrando agora o nosso canal aqui falando do Honda City, já aproveita e vem fazer parte da nossa família. Aqui nós temos sempre ótimas avaliações, trazendo sempre muita informação sobre o universo automotivo. Para você fazer parte da nossa família é muito simples, são apenas três passos. Primeiro, se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Segundo, ativando o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E o terceiro é deixando o teu like. Aproveito também, peço para você deixar o seu comentário. E é claro, pega aquele link que eu vou deixar para vocês disponibilizados aqui embaixo e compartilha com os amigos. Fazendo isso você vai ajudar muito para levar essas informações para várias outras pessoas. E agora sim vamos dar uma olhada nessa lateral e eu vou deixar para vocês todas as medidas desse belo Honda City. Vamos agora dar uma olhada em mais detalhes. Observem que temos aqui uma bela moldura em preto envolvendo toda a área dos vidros. Isso aqui sempre dá um belo detalhe quando você coloca isso no filme. Temos também maçanetas na cor do carro. Essas maçanetas não possuem chave presencial. Temos essas belas rodas, como vocês podem ver. Ela até lembra as rodas do seu irmão maior, Honda Civic. Mas é claro, esses são modelos um pouco mais simples. Aqui também temos o retrovisor, que possui um bom tamanho. Mas observem, sem repetidores de seta. Vamos dar uma olhada agora com mais detalhes nessas rodas. Vejam que aqui nós temos pneus com medidas 185, 55, raio e 16. Vou deixar aqui para vocês valores de pneu, valores também de pastilhas de freio. No caso temos freio a disco na dianteira. Já na traseira o freio é a tambor. Outro detalhe que temos na suspensão independente na dianteira, McPherson. E na traseira, eixo de torção. E agora nós chegamos a essa traseira. Aproveitem, dêem uma olhada. Realmente é bem bonita. Observem que no teto temos aqui uma antena estilo convencional. O brake light está localizado aqui na parte de baixo. Lanternas todas também halógenas. Temos ainda essa régua cromada. Dá aquele estilo bem bonito para o carro. Descendo um pouco mais temos sensores de estacionamento. Mas esses sensores aqui foram instalados por fora, tá galera? Para abrir esse porta-malas você só tem duas formas. Uma no comando interno e a outra aqui pela chave. Aproveita e dá uma olhada. Temos travamento, destravamento e abertura do porta-malas. Padrão essa chave inclusive. Padrão dos modelos Honda. Então apertou, segurou. Vamos lá. Temos aí o porta-malas aberto. Bom pessoal, então vejam. Porta-malas bom, olha. Forrado aqui atrás na tampa. Todo forrado aqui também no interior. E esse é um porta-malas de 536 litros. Realmente é muito grande. Ele também pode ser rebatível e bipartido. Os comandos de abertura estão aqui, ó. E vejam que facilmente você faz o recolhimento dos bancos. Aqui também você conta com iluminação. Mas ela não está acendendo. Provavelmente o carro está muito tempo parado, né? Então vamos agora dar uma olhada no estepe. Para acessar é simples. Tem aqui essa tampa. Realmente bem simples. Vejam. Temos um estepe aí, pneuzinho de bicicleta. Realmente bem fino, cara. Olha que pneu horrível. Nossa, mãe. Para que eles fazem isso? Vejam aqui também, olha só. Um espaço muito bom para quem gosta de botar GNV, hein? Olha que maravilha de espaço. E você não vai perder o porta-malas. Vai tirar esse estepe cocôzento aí. Vai, joga isso em casa. E quando der problema, liga para o reboque. Galera, gostei muito desse porta-malas, hein? Galera de aplicativo aí. Está com o carro aqui perfeito. Bom, pessoal. Agora vamos iniciando aqui pelo interior. Vejam que temos aqui bancos em couro. Muito bom. Muito macio, tá, pessoal? Realmente muito macio. Muito confortável. E o espaço tanto para os joelhos. Vejam. Banco da frente está regulado para mim. 1,76m. Olha aqui, olha. Espaço de sedã grande, tá, galera? Então, tanto para o joelho quanto para a cabeça, eu tenho aqui um bom espaço. Olha que beleza. Agora, é claro, se eu for lá para trás, né? Aí eu tenho a caída do teto aqui. Mas fora isso, padrão, olha. Fico bem de boa. Muito tranquilo mesmo. Quem vai no centro também, maravilha. Porque o túnel central quase que não existe. Claro, o que vai te atrapalhar é aqui, ó. Apoiador de braço. Mas nem atrapalha muito. Esse aqui é até bem macio. Vamos dar uma olhada nele? Vejam. Temos aquele apoiador de braço caído. Padrão aí desses carros, né? Não gosto, é feio. Mas temos ainda dois porta-copos. Temos também duas bolsas porta-revistas aqui atrás dos bancos da frente. O console central, ele nem invade muito aqui atrás. Mas você ainda encontra um porta-copos aqui para a galera que está aqui atrás também. Então vejam que todo mundo fica bem servido. Tem bastante porta-objetos. Um detalhe interessante, vocês podem ver daí, olha. Até essa área lateral aqui do banco, ela também é acolchoada. Isso dá muito mais conforto para quem senta aqui nesses bancos traseiros. Já na parte de segurança, nós temos cintos de três pontos para todos os ocupantes. Apoios de cabeça também para todos os ocupantes. Mas os airbags não teve jeito. Esses são apenas dianteiros. Já com relação às portas, vejam. Temos aqui um plástico. Plásticozinho meio safado, tá? Aqui já temos uma área em couro, mas por cima do plástico. Detalhe, que aqui que é a área que você coloca o braço, é um plástico duro. Estranho, né? Não ter um couro aqui também. Mas fazer o quê? Já o espaço de porta-garrafas e porta-objetos, esse está garantido, tá? Beleza. Bom, e agora chegamos aqui ao banco do motorista. Maravilha, hein, galera? Tão confortável quanto lá atrás. Um banco macio. Não temos muitas abas laterais, mas não é a proposta do carro, né? Pelo menos temos regulagens aqui. Todas manuais, mas temos regulagem de altura e regulagem de encosto. O volante, por sua vez, também possui regulagem, claro. E vamos ver? Olha só. Temos altura e profundidade. Vejam que é bem simples e é bem fácil encontrar aqui a tua posição. Você vai bem confortável, realmente. Agora vamos fazer aquela passagem da esquerda para a direita que eu quero mostrar para vocês todos os detalhes aqui de equipamentos. Vamos iniciando então aqui pelas portas e vejam. Temos aquele mesmo plástico encontrado na parte de trás. Aqui também uma área em couro, mais por cima do plástico. E aquele plástico onde você coloca o braço, realmente não dá para entender. Realmente. Aqui os vidros, vejam, são todos automáticos, mas de um toque apenas o do motorista. Temos também travamento das portas e travamento dos vidros. Na parte de baixo, ainda encontramos um grande porta-objetos e um porta-garrafas. Dá uma olhada também que aqui na lateral do banco, vejam, nós encontramos a abertura do porta-malas e lá na frente, a abertura do bocal de combustível. Já iniciando no painel, aqui do lado do volante, nós temos regulagem dos retrovisores que não possuem rebatimento. Falando no volante, vejam, ele possui função apenas ligada ao rádio. Aqui atrás nós temos os comandos de farol e aqui do outro lado os limpadores. Nenhum deles possui as funções automáticas. Vamos agora dar uma olhada nesse painel. Vejam que eu, inclusive, deixei parado aqui para mostrar para vocês depois o consumo. Mas vejam que aqui desse lado nós temos contas giros, velocímetro e aqui marcação de combustível. Que adivinha? Está mais do que na reserva. Aqui nós temos o computador de bordes com posição do câmbio, média de consumo, outras funções, claro. E aqui em cima nós ainda temos hora. Vamos dar uma olhada nessas funções, então, do computador de bordes. Só para mostrar para vocês, nós mudamos as funções por aqui, tá, galera? Então vamos lá. Essa primeira função aí temos média de consumo de 10.8 km por litro. Temos também ajuste de hora, quilometragem total e olha que maravilha, 39 mil quilômetros rodados. Temos, temos uma trip e voltamos de novo lá para a média de consumo. Viram que não é nada absurdo, mas tem média de consumo, né? Eu acho que hoje é a função mais importante, dado ao valor que está todos os combustíveis. Aproveitem agora, deem uma olhada em todo esse painel. Vejam. Painel bem bonito, em dois tons, mas tudo em plástico, tá, galera? Aqui parece até ser um plástico melhor do que os plásticos que estão na porta. Vejam que aqui desse lado nós temos também alguns avisos, como aviso do desligamento dos airbags frontais e também do pisca-alerta. Já o rádio, vejam que é bem simples. Ele conta até com bluetooth para fazer atendimento de telefonia, para fazer também pareamento de músicas, mas é só isso mesmo, tá, galera? E ainda temos aqui também uma entrada USB. Abaixo do rádio ainda encontramos esse ar-condicionado, simples, mas funciona, isso é o que interessa. Na frente do câmbio encontramos aqui dois porta-copos e, é claro, esse belo câmbio CVT ligado a esse motor 1.5. Eu vou falar para vocês que, olha, nem parece que esse motor tem apenas 1.5 cilindradas. Realmente faz a diferença. Os módulos aqui são R, N, D, S e L. L, vocês sabem, é apenas para descer uma serra, né? Aqui atrás temos um pequeno porta-objetos, freio de estacionamento convencional com alguns nichos laterais e, aqui atrás, também, mais alguns porta-objetos. Vamos ver agora o porta-luvas. Abriu, ele vai descer na velocidade da luz. Aqui dentro também nós temos um espaço razoável. Não é muito grande, mas ainda assim, dá para você colocar aquelas besteirinhas, né? Que sempre leva dentro do carro. Dando aquela passada agora pelo teto, vejam, temos alças PQPs, iluminação de teto central. Aqui na frente também nós temos iluminação independente. O retrovisor não é fotocrômico. E o sensor de estacionamento, como eu falei para vocês, instalado à parte. Vamos agora dar uma olhada no motor e vamos colocar esse carro para dar um rolezão, que é disso que eu gosto. E agora estamos aqui no motor desse belo Honda City LX 1.5 automático. Essa versão, como eu já falei para vocês, é uma versão 2017. Esse motor também é um motor flex, motorzinho muito bom, ligado, claro, a um belo câmbio CVT, que parece que é muito mais forte do que isso. Um detalhe muito importante desse motor é que ele possui corrente de comando. Isso realmente faz a diferença. Outro detalhe também, claro, por ele ser flex, não possui mais o tanque de partida a frio. Esse conjunto gera 116 cavalos no álcool e 115 cavalos na gasolina. O torque é de 15,3 kgf no álcool e 15,2 kgf na gasolina. Isso a 4.800 rpm. Já em desempenho, ele tem um 0 a 100 feito em 11,3 segundos e uma velocidade máxima de 175 km por hora. Seu consumo na cidade fica em 8,5 km por litro no álcool e 12,3 km por litro na gasolina. Já na estrada, seu consumo melhora e vai para 10,3 km por litro no álcool e 14,5 km por litro na gasolina. O seu tanque de combustível possui 46 litros e sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 667 km. Bom pessoal, então agora vamos iniciar o nosso teste prático, onde nós vamos fazer teste de estabilidade, teste de desempenho e o teste de conforto. Lá no final, vamos falar de valores, que isso também é muito importante. Para iniciar o nosso teste, aí sim, precisamos, sim, claro, cinto de segurança indispensável. Lembrando a vocês que os airbags aqui são apenas frontais. Um detalhe também que eu esqueci de falar para vocês, nós temos Isofix no banco traseiro, claro, temos Isofix e Top Tether. Eu tinha esquecido de passar essa informação para vocês. Câmbiozão CVT em D, vamos lá, vamos começar. Olha só, uma coisa que eu falo para vocês é que esse câmbio CVT, ele dá um gás para esse motorzinho, cara, que é uma coisa absurda. Você não fala que você está em um motor 1.5 de forma nenhuma e que câmbio para fazer a diferença no carro. Muito bom realmente. Vamos lá, estou levantando aqui minha velocidade. Olha só, chegando aqui a 30 km por hora. Vejam, curvinha tranquila. Vamos dar uma pequena aumentada agora para a gente ver. Olha, muito estável, né? Honda Civic é uma maravilha. Olha só. Caramba, muito estável. Agora eu já estava aqui aos 35 km por hora. Realmente muito bom, muito estável, muito padrão de Honda, né? Padrão Honda é ser realmente muito estável. E ainda lembrando a vocês que aqui nós temos eixo de torção na traseira. É claro, não é o melhor que você vai encontrar em curvas, mas ainda assim cumpriu sua função muito bem. Vamos descer aqui no lombadão. Vamos dar uma olhada como é que ele se comporta aqui na área irregular. E vejam que olha, passando muito bem. Passando muito bem mesmo. É como eu falei para vocês, pessoal. Esse é um carro muito bom para você rodar em aplicativo, justamente por isso. Você encontra tudo o que você precisa aqui. Você encontra o conforto, o desempenho, a estabilidade, a confiança de ser um Honda, né? Esse motor aqui mais do que garantido, que você sabe que é um motor realmente muito bom, muito confiável. E é claro, também economia de combustível. Nesse período que a gente está, combustíveis tão caros, isso tudo faz muita diferença. Você vai encontrar carros até mais baratos, é claro, menores e tal, mas não vai ter. Ele vai ser econômico? Vai, muito econômico. Mas não vai te dar esse conforto que esse Honda aqui vai te entregar. E isso você pode ter certeza que no final do dia vai fazer uma diferença absurda. Vamos ver se ele tem um controle de partida em rampa? Eu duvido, mas vamos lá. Vou tirar meu pé em 3, 2, 1. Tirei. Olha o bichão descendo. Desce. Desce mesmo, hein? Não tem jeito. Mas não tem problema. Você tem um CVTzão aqui, funciona bem. Dá uma pisadinha no freio. Depois vai acelerando de leve e você vai te sair com um carro sem problema nenhum. Vamos agora encaixar aqui o carro na nossa linha para fazer nossa saída de sinal. Vejam que o sensor de estacionamento, lembrando a vocês, isso aqui foi instalado por fora, tá? Já está aqui em funcionamento, beleza? Vamos deixar ele aqui só entender o que nós temos aqui atrás. Inclusive, galera, eu digo uma coisa para vocês, hein? Ah, eu não vou arriscar, não. Eu nem estou vendo mais o que está lá atrás, ó. Ativou. Mas vou falar para vocês, galera. Essa traseira realmente é alta. E eu, com certeza, arrancaria esse somzinho aqui fora e colocaria uma tela de mídia, né? Uma central multimídia convencional justamente para você poder usar aqui uma câmera de ré. Faz falta. Faz realmente muita falta. Vamos fazer então nossa saída de sinal. Só lembrando a vocês que aqui nós temos um 0 a 100 feito em 11,3 segundos. É alto, sim. Mas para um motor 1.5, não, não. É um ótimo tempo para um motor 1.5. Já a velocidade máxima é de 175 km por hora. É bom, né? Ninguém anda mais do que isso. Eu fiz uma viagem agora esses dias em modo hard. Vou falar para vocês que ainda mais encerra o limite 120, 130, 140, tu já abusando, tá? Não dá para ir mais do que isso, não. Foi muito boa. Mas vamos lá. Vamos fazer nossa saída? Pisar tudo em 3, 2, 1. Pisei. Olha só. Olha o CVT trabalhando, ó. 4 mil giros. E empurra o tempo inteiro. É 4 mil giros e empurrando. Realmente o carrinho anda muito, muito bom mesmo. Eu diria para vocês que ele tem aqui a mesma aceleração ou até melhor, aceleração até melhor do que o meu Cobalt 1.8 automático. Realmente ele é muito bom. E ali, inclusive, apareceu para mim a função eco. Função eco, sempre que você está andando na maciota, você não tem um botão físico aqui para tu apertar, mas, ainda assim, ficou na maciota, entra a função eco. Passei o quebra-mola ali atrás. Vou passar isso aqui na frente para vocês verem também. Olha só. Passei até um pouco de lado. Muito confortável. Muito confortável mesmo. Muito bom. Inclusive, falando em carro muito bom, falar para vocês a nota dos seus proprietários. Olha que maravilha, cara. Notinha do bichão. 8,5. Essa nota eu vou pegar lá no Carros na Web. Muito bom. O que os seus donos ainda conseguem reclamar aqui desse carro? Vamos ver. Nada. Não tem uma reclamação. Você tem alguns pontos que estão um pouco abaixo, né? Mas, ainda assim, você tem uma ótima nota. Muito bom mesmo. É um carro ótimo. Como eu falei para vocês, vale a pena. É um carro super confiável. Claro. Ah, tu vai me falar. Ah, mas e o preço é um pouco acima. Galera, mas não tem jeito. Tu quer ter uma coisa boa e pagar barato? Não dá. É incondizente. Não tem condições. Então, pensem bem. Analisem as opções. E agora, vamos, inclusive, falar de valores. Que aí sim, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou conseguir convencer vocês de que essa daqui é a melhor pedida para você que anda. Você que roda nos aplicativos. E, é claro, para você também que roda no dia a dia. Então, galera, vocês estão gostando dessa avaliação? Então, aproveita. Você que ainda não é inscrito, se inscreve e vem fazer parte da nossa família. Ativa o sininho também, porque assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. E, claro, deixa o teu like, porque assim você vai ajudar bastante ao YouTube poder entender que o nosso canal é muito relevante e divulgar para várias outras pessoas. Agora, se você quiser ajudar muito o nosso canal, aí sim eu conto com vocês para a gente poder atingir números bem maiores de inscritos. Aí, sabe o que você faz? Vem aqui embaixo. Eu deixei na descrição. E lá no comentário afixado, eu deixei um link direto para você só copiar e colar para aquele seu amigo que também gosta de carro. E eu sei que vocês, meus amigos e minhas amigas, que já fazem parte aqui da nossa família, vão me ajudar com toda certeza. Manda para 10 amigos. Vamos fazer isso? Pega esse link e manda para 10 amigos. Vamos agora falar de valores e vamos começar, é claro, pelo seguro. Só lembrando a vocês que essa cotação foi feita em São Paulo e com toda certeza usou o pior possível do cenário para fazer essa cotação de seguro. Porque vocês sabem, né? Seguro é bem pessoal. Lá em São Paulo, o valor conseguido pelo seguro ficou em R$ 3.907,00. Já o IPVA, a alíquota Rio e São Paulo, a alíquota de 4%, né? Ele fica em R$ 2.949,00. Só lembrando a vocês, valores base apenas para vocês terem aí um cálculo. Fazendo um cálculo rápido aqui, nós vamos ter 3 mais 2, 5, R$ 900,00 e R$ 900,00. Um pouco menos de R$ 7.000,00 por ano. Esse é o valor médio que você vai ter de custos desse carro aqui, entre seguro e IPVA. Já o valor desse belo Honda City 1.5, ano 2017, está por R$ 78.900,00. Ah, galera, é isso aí. R$ 79.000,00. Vamos arredondar para cima, né? Então vejam que é um carro muito bom. Esse carro aqui, inclusive, está muito novo. Aí você vai me falar, ah, mas é um valor alto. Sim, mas toda a confiança que esse carro aqui te entrega, vale. Vale muito a pena. Vale muito mesmo. Porque você pode até conseguir carros mais baratos. Mas dependendo do uso que você vai ter para o carro, como por exemplo eu falei para vocês, se você for usar esse carro em aplicativo, cara, esse carro é perfeito. Tem um porta-malas imenso, tem espaço aqui no banco traseiro. E posso falar por experiência própria, tá, galera? Tu vai conseguir muito trabalho por fora usando um carro tão bom quanto esse aqui. Agora, se você gostou desse belo carro e gostou também dos valores e acha que ele cabe tanto no teu bolso quanto no teu coração, meu amigo, aí sabe o que tu vai fazer? Vai aqui na descrição. Dá uma olhada que eu vou deixar para vocês o link da loja Barão Automóveis. Então já aproveita, acessa o link da loja, o link da loja e o Instagram para facilitar realmente o seu contato. Abre aí, conversa com eles, vem, marca, faz um test drive, conhece o carro. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aproveito também e deixo para vocês o nosso Instagram. Aproveita você, meu amigo e minha amiga, vai lá também e dá uma força para mim no Instagram. Realmente é muito bom. É sempre um impulsionamento a mais para o nosso canal. Além do Instagram, eu deixo também o Telegram, porque aí facilita o nosso contato. Às vezes você tem alguma dúvida, entra em contato comigo lá pelo Telegram que eu vou esclarecer tudo o que você precisa. Já desse lado, eu deixo opções de vídeos e aqui embaixo a nossa playlist, sempre dividida por marcas, bonitinho. E ao centro, o botão de inscreva-se. Mas eu tenho certeza que você já se inscreveu, não já? Não acredito. Ah, e ainda não se inscreveu? Então aproveita, cara, essa é a hora. Clica aqui e vem fazer parte da nossa família. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e fui!